Oi cara de boi, hoje eu tô aqui pra um desafio porque eu pensei assim Cara, eu me maquiei há tanto tempo Já faz assim ó, bilhares de anos Nossa, me senti uma velha agora né Eu consigo até me maquiar no escuro, de olho fechado Já tentei me maquiar de olho fechado, na verdade maquiar outra pessoa de olho fechado Não dando certo Já me maquiei no escuro, no desafio com a Mari Maria Que eu vou deixar aqui no card pra vocês assistirem Que ficou ó, também tenho que admitir Mas tá engraçado E agora eu pensei assim, cara Eu sempre me maquio, sei lá, segurando a mãozinha aqui Fazendo um delineadinho aqui Mas hoje eu vou me maquiar só com a mão esquerda E eu sou destra E pra não correr o risco de usar a mão direita Eu vou enfaixar a minha mão direita Mas eu tenho que admitir que eu estou bem confiante Eu acho realmente que Ai, 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 vai mudar todos meus pelinhos Eu não terei um fã da mão Peraí, essa aqui é a mão direita mesmo? É, tá certo Eu vou dar o meu máximo nessa maquiagem Espero realmente que ela fique bem bonita Vamos lá Pronto, mão 1 Já não funciona Mas só tem a mão direita E agora eu comecei a me dar um pouquinho de medo Que eu não sei como que eu vou arrancar isso depois Que vai doer Mas Vamos começar essa maquiagem Falem com a minha mão Oi, gente Se vocês gostam de vídeo de desafios de maquiagem Quem gosta de ver aqui esse perrone saindo da área de conforto Deixa seu joinha aqui embaixo E também se inscreve aqui no canal Eeeeee Boa sorte pra mim mesmo E vamos nessa Como que eu vou pegar o pincel com a mão E aplicar a base nesse mesmo pincel Eu vou criar alguém com o rosto Não precisa nem me incomodar Já pula direto pro rosto Ah, é Isso é muito estranho Porque parece que eu não tenho controle da minha mão Não tenho controle da minha força E eu não tenho controle nem sobre o esfumado que eu tô fazendo Esfumado de base, né Mas eu estou muito confiante Eu estou assim, ó Queria agradecer a todo mundo que acreditou em mim Que disse que era possível Porque eu já estou cortando o que foi Não tenho o que reclamar da parte de passar a base Porque tá indo ok Ok Beleza, base espalhada Agora eu vou pegar o corretivo Tá super higiênico esse vídeo Nossa, eu tô amando Cara, eu tenho que admitir que às vezes Só assim, às vezinhas Nós não pensamos muito bem com a cabeça, não Por que não é hora de conversar assim Cara, vamos fazer um vídeo Só me maquiando com a mão esquerda E enfaixando a outra mão Eu juro que eu pensei assim Mano, a única dificuldade que eu vou ter É de aplicar as coisas E aí agora Eu tenho dificuldade de enfiar as coisas dentro do potinho E de tirar as coisas E de abrir as embalagens E de segurar as coisas Mas tudo bem, né É um desafio, né Quanto mais difícil Mais a gente ferra, né Eu não estou confiante de que essa maquiagem vai dar boa Eu só tô com um pouquinho de medo Nas partes que eu realmente preciso fazer algum detalhe Porque parece que essa mão aqui Ela não funciona Quando eu era criança Eu tinha uma fira Que eu gostava de Só escrever com a mão esquerda Minha letra ficava toda errada Eu acho que eu fiquei um mês Porque eu falava assim Não, essa mão aqui Ela é abandonada E ela só não funciona Porque a gente não usa Então eu vou tentar usar Aí os professores começaram a reclamar Que eles não conseguiam ler o que eu tinha escrito Eu desisti E aí eu voltei a usar a minha mão normal, né Calma, quando eu coloco na mesa vai até Morri? Eu acho que esse pó deve ser carcerígido Agora vamos fazer o contorno Tenho que realmente dizer que eu estou um pouco surpresa É muito mais difícil do que eu pensei Mas, né Eu já fiz desafios piores Vamos olhar os lados positivos Achei que a mão ficou leve Pra passar o bronzer Tá ficando bem esfumado Eu tenho mais esperança agora Estou um pouco mais animada Do que eu estava há um segundo atrás Esse lado aqui eu achei mais difícil O legal é que eu sei que Se eu não tivesse enfaixada bom Eu já estaria passando ela na cara agora Sem querer automaticamente Mas como ela tá enfaixada Tá doendo Tem nem como a gente esquecer Primeiro momento que a gente vai precisar de detalhe Que é pra fazer o nariz Não vou deixar ele torto E aí eu passei aqui em cima do nariz E agora eu tenho uma levantação em cima do nariz Ah, eu acho que tô feliz Tá bom Tá ok Brush A gente tem que concordar com essa parte da pele Que é a mamãozinha com açúcar, né Que vai dificultar a hora que eu for fazer um delineado Eu até ia fazer o olho antes Mas eu pensei Cara, que merda de blush que eu fiz Não sei se dá pra ver na câmera Mas parece que eu também Duas chineladas na cara Até o final do vídeo sai Iluminador A gente fica Com a cara de glamour Chegou a hora do olho Meu Deus Já conseguimos ver que eu consigo me maquiar com a mão esquerda Porque eu preciso dessa mão agora, né Não preciso Que saudade que eu tô de você Vamos fazer a sobrancelha É a parte mais esperada do dia Se eu conseguisse pelo menos segurar o espelho na mão aqui Meu Deus Muita concentração Muita concentração Gente do céu Tá dando certo Meu Deus Tá dando errado agora Parou de dar certo Talvez fique uma sobrancelha um pouquinho mais grossa Que é que eu faço Sempre mais assim É tudo proposital Agora que o bicho vai pegar Pera aí Tô achando maravilhosa a maquiagem Tô vendo que tá rendendo Tem uma pele boa até Parece que eu tô meio a chinelada na cara Tudo bem Vamos fumar aqui Encostar aqui E levar pra dentro Ai Pera Esse lado é horrível E eu ainda não cheguei no delineado Tô achando que tá bem Eu posso sair com essa maquiagem Agora eu vou fazer um escurinho aqui Na parte de fora do olho Porque eu tô me sentindo muito confiante Eu acho que dá sim Pra dar uma engebrada aqui Na parte de fora Pra ficar um maquiagão Não tá espumado E não vai Parece que não sai os negócios de pincel Tá ficando uma gracinha Esse não espumado Tá ficando bonitinho Mas eu não vou conseguir fazer isso No outro olho Tenho que admitir que estou gostando Dessa maquiagem Não serei hipocriteito Estou gostando Estou orgulhosa Vamos fazer outro lado Ai meu Deus É Eu vou passar um clarinho aqui Porque agora eu estou confiante Iluminador no canto interno Cadê meu iluminador? Cadê meu canto interno? Cadê? Perdi tudo Estou mais feliz, cara Estou tipo assim Me sentindo tipo Meu Deus Olha só Está sendo alguma coisa Eu realmente Eu tenho que sair agora Porque eu tenho uma aula daqui a pouco E eu vou conseguir Com essa maquiagem Não é uma maquiagem Que a gente fez minha vida Mas Delineador Chegou o momento Meu Deus do céu Tá Nossa Agora que eu fechei o olho Eu vi que esse esfumado Está horrível Mas está bom Não, espelho Sério Ah, eu quebrei o meu espelho Não Estava tão bom Ai eu estraguei tudo Olha o tamanho desse delineado Que eu fiz Foi proposital Cada vez que eu tento arrumar Eu estrago mais Meu Deus Que delineado é esse Olha isso aqui Estou chateada Porque está horrível bem Estava ficando bonito Meus dedos estão todos pintados E ai eu fui arrumar Um detalhezinho Que eu quis fazer perfeitinho E estraguei tudo Estou muito chateada O problema agora Vai ser tentar Deixar um olho igual o outro Morrei toda a parte de baixo Olha aí Assim, não foi o melhor delineado Que eu já fiz na minha vida Máscara de cílios Ai meu Deus Eu estou sentindo que eu vou ficar cega Ai isso doeu muito Agora borrou mais Meu delineador Ai doeu, doeu, doeu Vamos continuando Vou passar embaixo Isso aqui parece aquelas maquiagens Que quando você dorme Maquiado Você acorda com ela assim É tipo uma maquiagem Uma maquiagem amanhecida Se eu não tivesse borrado tudo Aqui embaixo do meu olho Dando a impressão Que eu passei lápis de olho Ou que eu tenho uma olheira gigantesca Isso estaria ruim Meu cheiro Só um batom Tá bom Vou tentar corrigir mais Esse delineado Vai ficar um horror Mas é uma maquiagem assim Que eu não acharia ridícula Ao ponto de não sair na rua Que é o que eu farei agora Mas eu achei que Poderia ficar melhor Essa maquiagem Então talvez se eu não Tivesse sentindo dor Na minha mão Que essa coisa é legal Ai, tchau Eu vou tentar corrigir mais Eu vou tentar corrigir mais Transcrição e Legendas Pedro Negri